Se eu der o melhor de mim naquilo que eu estou fazendo, não tem erro, eu vou me dar bem. E se dar bem significa que eu estou entregando algo de diferente para os outros, de melhor. Porque esse é um dos pontos, na verdade, se a gente for pensar. Por que a gente está aqui na Terra? Qual é o nosso propósito? Qual o propósito de vida que nós temos? Nós estamos aqui por um motivo. Cada um tem o seu, que deve ser interpretado a sua maneira, mas que não deve desistir nunca de encontrar. Outro dia eu estava fazendo coach com um rapaz, ele brincava assim, na terceira sessão, e ele não conseguia dizer para mim qual era o propósito dele. Eu falei, vamos fazer o seguinte, já que você não acha, eu vou te dar um. Pode ser? Viva em função das pessoas, no sentido de ajudá-las, de fazer o bem para elas. Dê o seu melhor para elas. Adote como propósito de vida ser melhor hoje do que você foi ontem. Diferente, absolutamente diferente. Então, o propósito existencial é que mantenha a nossa chama viva. Ir para a rua, qual é o propósito? Ok? É bacana? Faz parte da política? Faz parte do processo de desenvolvimento político do país? Faz. Por que você está lá? Você está indo porque você tem consciência do que você está fazendo ou você está indo porque você aceitou lá na rede social e foi? Não sei. Não sei. Não sei se é o melhor. Tenho minhas dúvidas. De verdade, eu tenho minhas dúvidas. Não sou eu que vou dizer que está certo ou errado. Mas tenho dúvidas sobre isso. O melhor do caminho é o caminhante. E o caminho em si, de viver daquilo que você tem prazer, às vezes ele parece mais difícil do que eu seria se você buscasse uma profissão acadêmica, por exemplo. Uma profissão acadêmica, por exemplo. Uma profissão que seria o padrão, que seria o tradicional, que seria o quadradinho. Mas, às vezes, não é. Às vezes é uma crença que nós temos instituído, que foi colocada na nossa psique, no nosso interno, por alguém que nos amava demais, muitas vezes, nosso pai, nossa mãe, as pessoas que nos criaram, o meio social que nos criou, mas dizendo que aquilo é que era o bom. Aquele modelo... Dá uma apertada pra mim, por gentileza. Mãe, 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 eu tô gravando aqui, não dá pra fazer barulho. Mãe, você vai ter essa conversa. Ó, depois eu queria essa parte. Você quer comer o próprio tá aqui? Eu preciso gravar, mãe. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tadinha, é ela e esses bichos. É impressionante, cara. Ela põe você pra fora de casa, mas os gatos e os cachorros ficam. Nesse processo de construção de crença, eu digo que é um caminho. E o caminho é um pouco o despertar mesmo. De... Ah, como é que eu vou conseguir viver daquilo que eu tanto quero fazer? A grande dificuldade é a gente descobrir o que a gente quer fazer. Porque não é um caminho normal. Você vai descobrindo. Hoje você tá numa reta que você acha que... Poxa, aqui é o meu... Aqui é o meu momento. É aqui que eu vou... Que eu vou me adaptar. Só que chega uma hora que... Você fala, não é mais. Aí você tem que pegar um desvio e construir um outro caminho. Mas faz... Todo ele faz parte de um caminho só. Estão tudo conectados. Todos eles estão conectados. E viver daquilo que você tem prazer é um... É um processo. Realmente é um processo. Eu digo isso porque... Quatro anos... Nós estamos em 2015. De 2010 até 2013 eu entrei literalmente num processo de falência total. Com uma vida construída. Morava numa casa muito boa. Enfim. Comecei a desconstruir a minha prosperidade dentro desse caminho. Por uma série de ilusões... Pessoais. Que eu tive que ir descobrindo. Que eu tive que ir descobrindo ao longo da minha trajetória. E que chegou um determinado momento que eu falei... Pô... O que que eu preciso fazer? Só pra você ter uma ideia, meu amigo. Chegou ao ponto de eu não ter dinheiro pra pegar ônibus. De... Chegar no metrô Itaquera e ficar escolhendo alguém pra abordar. Pra ver se podia me ajudar. Pra eu não ter... Pra eu não ter que... Que vir a pé. Então algumas vezes eu tive que vir a pé. Porque eu não tive coragem de pedir. Então... Neste... Viver daquilo que você tem prazer é um processo. Que você precisa construir conscientemente. O que que eu faço hoje, né? Depois de ter passado toda essa... Essa experiência. Que não foi... Ela tá toda descrita nesse material que eu tô trabalhando. 100% dela. Tem uma... Tem uma... Só pra você ter uma ideia dessa brincadeira. Tem uma cena... Que não me sai da cabeça e ela foi ponto-chave. Pra mudança... É... Pra que eu... Finalmente reconhecesse um conceito... Que já venho trabalhando com ele há muito tempo. Que é o conceito da sombra. Com base na teoria Jungiana. Eu já tinha ouvido falar muito disso. Mas eu nunca tinha vivenciado isso. De verdade. E aí... Nesse ir e vir. Numa bela... Num belo final de tarde. De... Um ano e meio atrás mais ou menos. Eu voltava. Eu tava na Vila Mariana. Eu voltava com as minhas filhas. É... Duro. Eu acho que eu tinha 3 reais no bolso aquele dia. E levei minhas filhas pra passear no... No shopping Pelotas ali no centro. Que era o que dava pra fazer. E passear mesmo. Porque não dava pra absolutamente comprar nada. E... A Isabela... Que é a... Que é a maior. Naquele dia... Ela... Ela me soltou uma... É... Que foi o marco existencial. O ponto de decisão pra que eu retomasse a minha jornada. Pra que eu entrasse novamente naquilo que eu chamo da... Da jornada do herói. E que... Eu começasse a olhar pra minha sombra. Pros meus defeitos. Pra tudo aquilo que eu tenho de bom. E pra tudo aquilo que eu tenho... Que pode ser melhorado de fato. Porque todos nós temos. E aí... Eu tô subindo com ela na... Na rua Conselheiro Rodrigues Alves ali. Esquina com a... Com a Domingos de Moraes. Tem uma... Uma farmácia na esquina. Depois tem um pão de açúcar. E aí eu passei... É muito forte essa... A tranqueira até mexe muito abagada. Mas... A gente virou a esquina. Eu... Segurando a Gabriela de um lado. E a Isabela do outro. E aí eu sinto... Quando a gente passa em frente... A essa... A esse segundo pão de açúcar. Esse hipermercado. Eu sinto a... A minha mão pressionar. Um aperto. Gigante. E eu falei... Opa! Aconteceu alguma coisa. E aí se aconteceu alguma coisa... Eu não me dei conta. Mas aí eu dei uma olhada pro lado esquerdo. Tinha três... Dois, três mendigos. No chão, deitado. E... Com cachorro. Ele sempre... Sempre fica ali, né? E aí... Quando eu olho pro rosto da Isabela. Ela chorando. E eu baixei no nível dela. E eu falei... Filho, e aí? O que que foi? Ela chorando. Ela olha pra mim e fala assim... Papai... Você não vai ficar igual a ele, né? Esse foi o... Um dos pontos... Mais difíceis... Nesse processo de autoconhecimento. De busca interna. De... De se descobrir novamente. É... Ao mesmo tempo... Foi uma... Nessa jornada do Eloy tem um ponto que você encontra um cara que a gente chama de mentor. O que que é o mentor? É aquele que de alguma maneira vai te recolocar no caminho. Desde que você permita que isso aconteça. Então, é como se a divindade, como se Deus, como se algo que fosse um pouco mais sobrenatural, tomasse a voz da minha filha e me reposicionasse novamente. Então, a partir daquele momento, eu me reposicionei literalmente. Eu fiz as minhas escolhas e falei... Ok. Eu quero viver de literatura? Eu quero viver dos meus livros? Quero viver dos meus livros. Quero viver de dar palestra? Quero viver de dar palestra. Quero viver de fazer aconselhamentos? Quero viver disso. Qual é o caminho, né? Voltando para a pergunta original. Qual é o caminho que eu tenho que percorrer para que isso aconteça? Então, voltar para uma atividade administrativa, técnico-administrativa, que é o expertise que eu tenho ao longo dos anos, é um potencial. Então, é isso. Vamos começar por aí. Então, usar a arte ou aquilo que você quer fazer e que você gosta de fazer e ganhar dinheiro com isso é um caminho. Ele não é o final em si, porque o fim não existe. Esse é um outro aprendizado. Não existem encerramentos, existem reinícios ou novos ciclos recomeçando quando o outro está terminando. Você tem um ciclo que começa, tem o meio, tem a parte intermediária do meio, tem o fim que recomeça, tem o meio... E assim ele vai. Assim é o ciclo da vida. Primavera, verão, outono e inverno, é isso? É reciclar, ressignificar diariamente. Então, é possível? É possível. Se nós não tivermos chegado ainda nesse ponto, a gente precisa buscar alternativas. E as alternativas é, use todos os conhecimentos que você adquiriu ao longo da vida. Todos. Porque tudo o que você aprendeu pode ser utilizado por alguém. Você pode favorecer alguém com aquilo que você aprendeu. Então, esse caminho que a gente tem é um caminho de descoberta diária. Dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro. Mas não é o mais importante. Parece clichê. Essa frase, não é o mais importante. Você precisa de dinheiro na estrutura, no sistema que a gente vive. Você precisa de dinheiro para tudo. Isso aqui está sendo movido a dinheiro, financeiramente falando. Mas ele não é o fim em si. Ele é apenas um agente da etapa da existência que a gente tem. É como se fosse uma energia de troca. É como se fosse algo que você usa e usa bem. E aí é o grande segredo. Use o dinheiro. Não deixe ele te utilizar. Não seja usado por ele. Não seja refém dele. E nem faça ele de seu refém. Nem o aprisione. Ele precisa circular. Ele precisa se movimentar. Então, dá para ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente curte? Sem dúvida. Como é que a gente faz? Busca caminhos intermediários até conseguir chegar lá. Eu acho que a estética é um dos primeiros princípios para a evolução da alma. Essa é a minha opinião. E aí, a estética não tem regra, na minha opinião. Ela não necessariamente precisa ser simétrica. Ela não precisa ser quadradinha. Ela não precisa ter formas definidas. E não é igual para todo mundo. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, a arte é uma forma de expressão. É um colocar a alma para fora de alguma maneira. E aí, por qualquer variante, a escrita é uma arte. É uma forma de você expressar aquilo que você é para o mundo. Esse trabalho de gravação, ele também é uma arte. E as coisas se combinam. Elas se encaixam. Elas não são só. Então, a arte é, para mim, uma... Tem um significado muito profundo, muito grande. E eu acho que o ser humano não consegue viver sem ela. Basta você olhar, por exemplo, na arte de rua, de onde você menos imagina, vem alguém e cria alguma coisa numa parede, por exemplo, um grafite. Com aquilo que não tem nem condições. Mas é a expressão dele, a forma de expressão dele. Você vai numa galeria de arte em Madrid, no Prado, você vê expressões de pinturas maravilhosas. Também é, obviamente, uma forma de expressão que a gente tem. Mas é um conteúdo de alma, normalmente gerado por um incômodo interno. O interno querendo buscar algo fora que ele possa se espelhar, que ele possa trazer para dentro de si e levar para fora novamente. É um processo cíclico. Eu me alimento do externo, alimento o meu interior e jogo para fora novamente e vou fazendo um ciclo de vivência através disso. Então, toda a arte é uma expressão de alma, na minha opinião. Eu não consigo viver sem ela. A estrada construída pelo amor é uma estrada de luz e de vida. É uma estrada que não tem início nem fim. Ela apenas existe e é presente em toda a eternidade e permeia todos os universos. Sinta a estrada do amor, transpassando agora mesmo seu coração e expandindo-se até os confins do universo. Esta estrada foi preparada há milênios para que você, no momento que estivesse preparado, pudesse acessá-la. É o único caminho real e que mantém forte, consistente, ao longo dos milhares de anos, desde que você foi concebido ou concebida na origem do universo. Eu sinto que você, hoje, está dando um passo real e importante em direção a esta estrada linda. Então, não pare. Continue a sentir esse amor, atravessando o seu ser e expandindo até atingir a tua essência maior. É uma transformação do teu corpo físico em corpo de luz. Eu quero, agora, que você sinta neste texto como se o próprio amor estivesse falando com você. Nesta vida, você pode ter passado por inúmeras situações que talvez tenham feito você desconfiar da minha existência. Era como se você estivesse perdido nesta estrada estranha. Você olhava para todos os lados e não se reconhecia. Você tentava me encontrar nos olhos das pessoas e eles estavam fechados, maculados pelos males aparentes do mundo. Hoje, eu vim aqui para te encontrar. Eu quero você caminhando na minha estrada. Eu quero você sorrindo e dando-se a oportunidade de reconhecer-se como um ser vivente e responsável por tudo aquilo que acontece em sua vida. Hoje, eu quero ser suporte para os teus passos. Neste caminho, eu vou te mostrar o outro lado da vida das pessoas. Aquele lado que é lindo e é baseado nas minhas leis e você vai reconhecer que o medo de me ter em teu caminho é uma ilusão. Hoje, agora, neste momento em que você lê estas palavras, eu estou estacionando o meu veículo de luz em teu coração. Estou dizendo para você sorrir. Sim, sorria. Abra esta possibilidade de renovar o teu ser para esta nova energia que tanto esteve procurando em tua vida. Pronto. Quando estiver preparado, quando estiver preparada, repita. Eu sou o amor em ação no meu coração. Faça isso e estará conectado, conectada comigo para toda a eternidade. Eu sou o amor. A revolução, na minha visão, que nós poderíamos fazer, que a humanidade poderia fazer hoje, na nossa atualidade, ela foge, mas apesar de ela fugir dos padrões, ela já foi muito incentivada por vários pensadores ao longo dos milênios. que eu acho que é a revolução do amor. Não existe, na minha cabeça, nenhum tipo de revolução que possa ser verdadeira, que possa ser real, que possa ser concreta, se ela não se basear na questão do amor, na questão do exercício do direito de cada um ter a sua vida e construir a sua vida da melhor maneira possível. O amor parece muito fugaz quando a gente fala dele. Em alguns momentos, parece até que é proibido falar sobre o amor. Porque ele, segundo a visão de algumas pessoas, é um pouco clichê, é algo que é impalpável. Mas eu posso viver o amor diariamente. E a revolução, por exemplo, através do amor, é uma revolução que me permite, por incrível que pareça, eu ando de ônibus todos os dias, levantar para uma pessoa sentar sem que ela seja idosa, sem que você esteja sentado na cadeira de cor diferente. Nos ônibus, nos coletivos, o que a gente vê é uma aberração, se a gente for observar. As pessoas se atacam para conseguir sentar. Tem espasmos cerebrais quando chega alguma pessoa um pouco idosa que começa a dormir. Você pode observar, entra uma idosa e a pessoa dorme. Esse é um exemplo de amor. O amor pode se expandir, por exemplo, através de um atendimento médico de qualidade. Quando eu consigo atender um paciente não só por dinheiro. Por dinheiro também. Mas não só por ele. Não só com um negócio. Então, eu tenho a relação médico-paciente estabelecida porque ele estudou para aquilo. O objetivo e o propósito de vida dele estão muito esclarecidos e ele veio realmente para aquela função, para aquela atividade no planeta. Aí, se a gente quiser expandir, você pode ir para a escola. Professores que amam o que fazem, se dedicam muito mais eficazmente para as crianças, transformam as crianças e transformam a sociedade. Se você quiser expandir isso, a gente pode expandir um pouquinho mais e vamos expandir para a política. Onde mais nós precisamos de amor? Na política. Principalmente nos tempos atuais, esse tempo que a gente vive, em que a corrupção virou a moeda de troca para absolutamente todo tipo de poder. Nos governos estaduais, federais e municipais. Por que parece uma piada quando a gente fala de amor nas relações políticas? Porque nas relações políticas está estabelecido um padrão, que é o padrão pelo poder. Quem tem o poder, seja ele de que partido for, seja ele de que vertente política for, ele sempre vai buscar se manter no poder. Quando o objetivo é o poder, eu esqueço do meu propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da política como um todo? É trazer melhores condições de vidas existenciais para toda a população de uma maneira geral. Quando eu assumo o poder, eu perverto a ordem natural das coisas. E aí eu quero me manter no poder, eu não vou sair mais de lá. Então eu acho que um grande exercício que a gente deveria fazer é o exercício do amor. É o exercício de se entregar cada vez mais para fazer o bem ao próximo efetivamente. Com ações, não é piegas, não é só poesia, poesia é parte desse processo. Mas você realmente, a cada dia, descobrir que o que você tem que fazer e o que você veio fazer na Terra é doar. Doe antes, eu tenho um áudio gravado no Arte de Viver que fala sobre isso. Quer prosperidade? Quer prosperidade? Doe antes. Se entregue antes. Se permita fazer a coisa antes, sem esperar nenhum tipo de moeda de troca, sem esperar nenhuma condicionalidade. É exercer o amor incondicional como uma forma de viver, como uma forma de existência. Desacelere o passo. A gente é muito acelerado. Ande. Pare de correr. Caminhe. Sinta o seu caminho. De fato e de direito. Quando você faz isso, você começa a se relacionar com o amor que existe dentro de você. E quando eu descubro o amor que existe em mim, eu consigo transferir esse amor para os outros. Eu não acredito em nenhuma revolução armada. Eu não acredito em nenhuma revolução em que você precise achincalhar ou fazer com que o outro seja desprestigiado para que você ganhe o prestígio que a outra hora teve. A moeda sempre vai vir em dobro. Eu faço isso hoje, amanhã ela volta, ela volta, ela volta. É um ciclo interminável de ações que não auxiliam absolutamente nada. Essa é a forma como eu encaro. Eu acho que essa é a forma que a gente poderia fazer uma revolução. Uma revolução através do bem agir, através do amor, através dos relacionamentos mais sinceros, através de um carinho um pouco mais exacerbado entre as pessoas. Amor demais nunca faz mal. Nunca faz mal. Então ame. Eu acho que esse fica o recado. Ame. Ame muito.